Olá perfumadas e perfumados, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o primeiro sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que surgir por aqui. Deixa seu like que isso me ajuda bastante a divulgar o canal e ele crescer cada vez mais. Me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui no box de informações, eu vou gostar bastante de te ver por lá. E o vídeo de hoje é de um recebido muito especial, a Renata, mais conhecida como Tia Re, ela me enviou alguns perfumes que eu estava louca para conhecer, eu ainda não conhecia nenhum da marca e eu já vou mostrar para vocês os perfumes que ela me enviou. Eu estou completamente apaixonada, gente. Ela me enviou nessa caixinha aqui, foi tudo muito bem embalado, tá? Eu já tirei do plástico, mas veio tudo enrolado com plástico bolha, muito bem arrumadinho mesmo, gente, não teve problema nenhum, não veio nem vazando, nem quebrando. E eu já vou mostrar para vocês as fragrâncias que ela me enviou. E o primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Ele é inspirado no Flor de Cerejeira da L'Occitane, é uma fragrância que eu tinha muita curiosidade para experimentar esse inspirado dela, porque eu não tenho o original da L'Occitane, mas claro que quando a gente vai no shopping a gente sempre dá uma passadinha lá e experimenta, né? Eu posso falar para vocês que ele é idêntico, idêntico, idêntico ao Flor de Cerejeira da L'Occitane. Ele é idêntico. Ele tem uma fixação maravilhosa. Esse perfume aqui, apesar dele ser uma fragrância suave, porque ele é uma fragrância bem delicada, ele fixa muito, muito, gente. Nossa! Eu passei ele, ele ficou projetando ali mais ou menos uma hora e meia, quase duas horas, tá? Ele projeta bastante. E ele fixou seis horas na minha pele, tá? Para mim é uma fixação muito boa. Para mim isso foi maravilhoso. É um perfume de muita qualidade. Ela é toda carinhosa, gente, com os frascos dela. Olha que coisa linda. Olha essa flor pendurada aqui. Ela é muito delicada. O frasco é lindo. Ele tem 120ml, então é bastante perfume. Eu vou deixar o site dela aqui no box de informações. Vou deixar também o Instagram dela, tá? Para quem ainda não conhece a marca, eu vou deixar. Mas ela tem contratipos maravilhosos. Tem uma qualidade muito, muito boa. Nossa, que fragrância maravilhosa. Esse aqui se tornou um dos meus queridinhos, gente. Ele é maravilhoso. Olha esse frasco. Que coisa mais linda. Eu estou apaixonada pelos seus perfumes. Eu vou mostrar para vocês. Ela manda esse bilhetinho aqui. Super fofo, gente. Aqui diz... Querido cliente, a caixa contém muito carinho. Esperamos ter realizado o nosso trabalho com excelência. Compartilhe conosco as fotos sensacionais que foram registradas com o seu produto. E marque a arroba Thie Perfumes nas redes sociais. Gratidão. E olha só, gente. Ela é muito caprichosa nas coisas que ela faz. Muito carinhosa. Olha só. Ela é de uma delicadeza, assim. Sem igual. É um ser humano. Como eu já disse para ela, ela tem uma alma iluminada, sabe? É uma pessoa bem legal mesmo. E você é muito maravilhosa. Que ser humano incrível, gente. Vocês precisam conhecer a Renata e os perfumes dela. Vocês vão se apaixonar. Ela me mandou também esses aqui de 30ml. Eu achei uma embalagem muito prática, né? Para a gente levar numa viagem, levar na bolsa. Se quiser retocar o perfume, né? Esse aqui, ele é inspirado no Animal Love. Deixa eu ver se vai dar para mostrar aqui direitinho. No Animal Love. Esse aqui já é uma fragrância mais docinha. Nossa, que perfume delicioso. Ah, eu vou até borrifar aqui para sentir. Nossa. Ai, que delícia. Nossa, muito gostoso. Eu não conheço o Animal Love original. Mas pelas notas que estive pesquisando, eu quis muito pedir esse aqui. E ele é maravilhoso, gente. Nossa, que delícia. Ela também me enviou na versão de 30ml. Esse aqui, ele é inspirado no Love Chloé. Essa fragrância aqui, eu já fui na loja de importados. Eu já senti. Nossa. Ele é um floral. Atalcado, delicioso. Delicado. Romântico. É um perfume muito, muito gostoso. É aquele perfume. Sabe perfume de menina delicada? De menina que gosta de se cuidar? Ah, ele é muito bom. Eu estou encantada com essa fragrância. Nossa, Rê. Os seus inspirados são perfeitos. Perfeitos. Tanto na embalagem, quanto na fragrância, fixação, projeção. Gente, eu vou trazer resenha de cada um deles aqui pra vocês. Porque eu sempre quis muito, muito conhecer os perfumes da Renata, da Tia Perfumes. Eu sempre quis. E ela me deu essa oportunidade. Eu sou muito grata a você, Rê. Você é maravilhosa. Maravilhosa. Eu não canso te dizer isso. E ela também me enviou o Afrodite. Esses perfumes aqui foram todos eu que escolhi as fragrâncias, tá? Eram fragrâncias que eu tinha muita curiosidade pra conhecer. O Afrodite. Ele é um perfume muito gostoso. Ele é um perfume sensual. Bem feminino. Ah, ele é maravilhoso. Delicioso. Vale muito a pena conhecer essa fragrância. Também vou trazer resenha dele aqui no canal, tá, gente? Muito bom. Vale super a pena vocês conhecerem. E o último que ela me enviou foi esse aqui. Ele é inspirado no Idoli, da Lancome. Esse perfume aqui, ele é um floral. Tão delicado. Nossa, ele é maravilhoso. Mas assim, quando eu borrifei ele, ele ficou aquele floral, floralzão mesmo, né? Depois ele foi ficando adocicado. É como se fossem, assim, flores adocicadas. Ele ficou tão, tão gostoso. Tão delicado. Gente, esse perfume aqui, ele durou o dia inteiro. O dia inteiro. Eu ainda vou testar mais, tá? Tanto ele, quanto os outros que ela me enviou. Quero testar pra trazer aqui as minhas impressões pra vocês. Mas as primeiras impressões são as melhores. Eu gostei muito. E os perfumes dela vêm todos enrolados individualmente em plástico ou bolha. Ela é muito cuidadosa. Eles vêm muito bem embalados. Como eu já disse, não vem nada quebrado. E ela me enviou também essas amostrinhas aqui. Eu vou mostrar pra vocês uma por uma. E eu já confesso pra vocês que eu tô louca pra conhecer todas. Eu sei que tem muito mais, mas eu tô muito louca pra conhecer. Porque eu tô apaixonada, gente. Esse aqui é o Banana Flambada. Deixa eu ver se dá pra focar. Esse é o Banana Flambada. Esse aqui... Ai, ele tem um cheirinho. Sabe aquela banana bem docinha, caramelada? É esse cheirinho. Uma banana caramelada deliciosa. Nossa, que perfume delicioso. Essa aqui é da linha É de Comer. Dela, tá? Maravilhoso. Tem também o Maçã do Amor. Esse aqui, gente... Nossa. Ai, que delícia de perfume. Eu sinto nele uma mistura de maçã verde com maçã vermelha. Bem docinha. Tá? Mas ao mesmo tempo eu sinto aquele azedinho da maçã verde. Aquele cheiro azedinho, sabe? Gostoso. Nossa, que delícia. Meu Deus, maravilhoso. Ela me enviou também o Sugar Baby. Esse aqui é puro cheiro. Ai, que delícia. Puro cheiro de algodão doce. Ai, que delícia. Algodão doce e marshmallow. Que delícia, que delícia. Nossa. Ele é maravilhoso, gente. Esse aqui eu também já quero ele do grande. Eu tô apaixonada. Que delicinha de fragrância. Tem esse aqui que é inspirado no Aura. Esse aqui é um perfume. Ai, ele é muito gostoso, gente. Muito gostoso. Eu não conheço o Aura original. Mas eu sinto nesse perfume aqui, nesse inspirado. Eu sinto alguma coisa meio mentolada. Ele é um perfume diferente, assim, bem gostoso. Eu gostei. Gostei bastante. Achei ele bem, bem assim, um perfume bem marcante. Um perfume de presença mesmo. Eu gostei. Maravilhoso. Eu tava louca pra conhecer. Porque eu sempre via as pessoas falando nos vídeos. É esse aqui. O sorvete napolitano. Ai, gente. Nossa. Vocês não têm ideia. Não. Vocês não têm ideia do que é esse perfume. Sabe quando você pega um pote de sorvete napolitano? Quando você abre, vem aquele cheirinho. A mistura do sorvete de creme, morango e chocolate. É isso aqui. É esse perfume. Delicioso. Ela soube reproduzir perfeitamente esse aroma. Maravilhoso. Pra você que gosta de perfume gourmand. Nossa. Esse aqui é muito bom. Ele não é enjoativo. Ele é muito, muito gostoso. Nossa. Que delícia. Ai, meu Deus. Que coisa boa esses perfumes dela. Esses perfumes são muito bons. Muito bons. Esse aqui é o Manga. Eu já tinha visto algumas youtubers falando dele. Nossa. Gente. Sabe aquele cheirinho quando a gente tá comendo uma manga? Uma manga bem madura. Bem docinha. É aquele cheiro? É exatamente aquele cheiro. Nossa. Que delícia. Eu tô apaixonada nessa linha de comer. Apaixonada. Esse gourmanga é perfeito. Perfeito. É o mesmo cheiro da fruta. A fruta bem docinha. Delicioso. Delicioso. Tô encantada. E por último. Esse aqui é o Doce Jardim Indiana. Eu quis deixar ele por último. Porque eu sei que é um perfume muito especial pra Rê. Ela fez uma homenagem pra avó dela. Eu vou até passar ele aqui. Eu tava louca também pra conhecer ele. Nossa gente. Delicioso. Muito, muito, muito gostoso. Eu sinto assim. as flores bem doces. Nossa gente. Muito bom esse perfume. Eu sinto o floral dele. Mas eu sinto também a doçura. Sabe? É um floral adocicado. Delicioso. É como se as flores fossem doces. Sabe? Mas um doce suave. Nada enjoativo. Ai. É um perfume maravilhoso. Vale muito a pena gente. Vocês conhecerem o Doce Jardim Indiana. Muito bom. Ai. Que delícia. Então. Esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria muito de te agradecer. Rê. Você é uma pessoa iluminada. Uma pessoa bondosa. Que me deu a oportunidade de conhecer os seus perfumes. Eu te falei que eu sempre quis conhecer. Que era um sonho mesmo. conhecer os seus perfumes. E hoje eu tenho essa oportunidade de conhecer. Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha muito sucesso na sua vida. Porque você merece. Você é uma mulher batalhadora. Seus produtos são muito bons. Você capricha mesmo no que faz. Você simplesmente é maravilhosa. Te amo. Rê. Um beijo. E é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.